Semana passada, Vitor Belfort concedeu várias entrevistas e explicou mais ou menos a sua situação no One FC. Por exemplo, o fenômeno disse ao site MMA Junkie que a sua primeira luta no evento de Singapura provavelmente seria também a última. E o motivo é que ele pretende já começar o trabalho como executivo o quanto antes. Essa luta, aliás, esteve bem próxima de ser finalizada antes de toda essa pandemia começar. Enquanto o adversário seguia sendo um mistério, em entrevista ao site AG Fight, ele reforçou um convite que ele já havia feito ao Vanderlei Silva, o parceiro de dança ideal para essa despedida. Como o Vandy topou o debate pronto, pensei, bom, quando dois querem, dois brigam. E por isso que eu fiz o fala inscrito do último sábado, analisando o duelo entre os veteranos. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Hoje, num canal do YouTube chamado ASEAN MMA, Vitor disse que assinou o contrato para enfrentar Alain Engalane. Ou seja, nem os veteranos mais conhecidos do próprio plantel do One FC, como Yushin Okami ou Brandon Vera, foram agraciados com oportunidade. E aí você me pergunta, quem seria o menino Alain Engalane? Em primeiro lugar, não é exatamente um menino. A Pantera tem 44 anos, ou seja, pescaram alguém ainda mais velho do que o Belfort. Em segundo lugar, o camaronês radicado em Hong Kong tem cartel negativo no MMA. São 5 derrotas, 4 vitórias e 1 no contas. Ah, e um detalhe, todas as suas derrotas foram por nocautes ou finalizações. Em terceiro lugar, ele, que é um striker, né, faixa preta de karatê e com 37 lutas profissionais de kickboxing, só luta como peso pesado. O tiozão, aliás, mais aparenta ser um bodybuilder do que um lutador. E Vitor não luta com mais de 93 quilos desde junho de 2006, quando enfrentou o Alistair Wolverine no Pride com peso casado. Meus amigos, esse é simplesmente um dos casamentos mais estranhos, mais exóticos que eu já vi na minha vida. Porque ao mesmo tempo que passa a impressão que escolheram alguém a dedo pro Vitor Belfort se sair bem contra, ele também vai pegar um striker nocauteador, peso pesado e com total obrigação de vencer. Porque imaginem vocês o Vitor sendo aposentado por um desconhecido com cartel negativo no MMA. Pô, a gente tá falando de um cara que já fivelou dois cinturões do UFC, o linear dos meio pesados e um de torneio dos pesos pesados. Já disputou o cinturão dos médios duas vezes. É um cara com muita bagagem nesse esporte. Então na ponta do lápis me parece alto risco e baixa recompensa. Se vencer, ninguém vai se importar muito. Agora, se perder, é uma catástrofe. E aqui entre nós, sabe-se lá quais danos ao organismo serão praticados pra chegar a ganhar peso, né? Chegar ao peso pesado até a data da luta. Essa é uma daquelas que você para um pouco pra pensar e se pergunta, pra que isso? Ao invés do cara receber algo festivo, interessante, a altura da carreira, tá mais com cara de um caça-níquel sem nenhum sentido. Eu disse sim aqui no canal que não queria ver a revanche dele com o Vanderlei Silva a essa altura do campeonato. Mas também entendo que esse casamento faz sentido, tem apelo, demanda, é grande, importante. Ainda mais sabendo que o One Championship tem interesse em ativar o mercado brasileiro, né? Passar a mandar eventos por aqui. Enfim, custei um pouco pra acreditar nessa informação porque confesso a vocês que não conhecia o Engalane. E a julgar pela resposta do Belfort sobre esse casamento específico, acho que nem ele. Abre aspas. É difícil ver essa situação. Estou focado nos meus pontos fortes, não nas minhas fraquezas. Estou focado no Belfort, não nele. E isso é uma lição para a vida. Mas como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre essa luta? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Hoje foi dia de rodada tripla no 6º round. O Top 6, que iria ao ar ontem à noite e acabei tendo um problema no upload aqui do YouTube, eu soltei hoje de manhã. Top 6 melhores entrevistas pós-luta do MMA. É um vídeo mais longo, me deu um trabalho enorme de pesquisa. E por favor, confiram no link aqui de cima. Mas também falei sobre o Júnior Cigano, que está com 108 kg, baixou bastante o peso e está com o peso que venceu o Caim Velásquez e conquistou o cinturão dos pesos pesados. Será que ele volta aí com tudo? A resenha, o vídeo está nesse link aqui de baixo. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. Obrigado. Obrigado.